Olá! Eu vou falar um tema extremamente importante, a importância da testosterona. Mulheres não saem da sala. Esse não é um tema para homens, eu diria até que é um tema mais para mulheres, porque mais de 50% de vocês tem deficiência de testosterona. E deficiência significa diminuição de libido, perda de massa muscular, perda de densidade óssea, osteoporose e uma série de doenças, fadiga, cansaço, tudo isso é determinado pela diminuição da testosterona. E por que a gente diminui a testosterona? Qual é a função da testosterona? É a função reprodutiva nos homens e sexual, tanto nos homens quanto nas mulheres. A testosterona tem uma importância muito grande na manutenção de um corpo saudável. Quanto mais obeso, menos testosterona. Não é o inverso. E a testosterona começa a diminuir a partir dos 30 anos, pela idade e principalmente nos indivíduos sedentários que perdem a massa muscular. E à medida que vai diminuindo, vai diminuindo a libido, nos homens a disfunção é erétil, a infertilidade, aumenta a ginecomastia nos homens junto com a obesidade, perde massa muscular, ganha gordura corporal e perde energia. E tudo isso leva a um aumento da mortalidade em todas as doenças. Pessoas com baixa testosterona têm 43% de maior chance de morrer do que com testosterona mais alta. A pessoa aumenta as doenças cardíacas e a propensão de... Pessoas com a mesma idade têm 71% mais chance de morrer com doença cardíaca do que aqueles que têm mais alta testosterona. E a testosterona diminui pela massa muscular. Então o sedentarismo é o principal fator disso. Pela alimentação, alimentos à base de carboidrato, de açúcar, são alimentos que pioram, que baixam a testosterona. A soja piora a testosterona. A soja produz hormônios femininos e isso faz com que baixe e com isso leva a todas as consequências. O estresse diminui a testosterona. O sono inadequado diminui a testosterona. Alguns medicamentos são fundamentais para tratar doenças, mas olha que eles também diminuem a testosterona. Entre eles nós vamos encontrar os anti-hipertensivos, beta-bloqueadores, diuréticos, anti-hissamínico, aqueles analgésicos, opióides prescritos, anorexígenos, digoxinas, pílulas anticoncepcionais, remédio para calvície. Tudo isso diminui. Cigarro diminui a testosterona. O álcool, quando ele é contumaz, não só em excesso, mas contumaz, diminui a testosterona. Então evitem produtos, evitem tóxicos, toxinas, tipo essas toxinas que a gente coloca no corpo, perfumes, agrotóxicos, procurem alimentos orgânicos, porque tudo isso leva a uma diminuição. No próximo vídeo eu vou falar sobre como aumentar a testosterona. Tchau. 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 Tchau.